Tá todo mundo curtindo? AIFM Vivo Iron É o convite de André Rux O Rio Realiza Sétima da Cursiloclima O que é isso aí? O que é isso aí? Esse é o irmão que ele vê assim Falou galera, Vivo Iron Vamos lançar Desafriando um lugar da palco da vela clima Vivo Iron Avela do Iron Avela do Iron Avela do Iron Avela do Iron Vai vir I don't wanna be alone D-I-M-R-O-N-O-R-O-N-O-N-N-E-L-O-N-N-C-O-Z Falta prazer, um calça aí Mas o e-hô, nossa amissação É, querida, me por cima Girl, if you love me A nova Aria física Ah, a Vip do Brasil Me por cima Girl, if you kiss me I want to keep so good Nofa, nofa, nofa Ei! Esse fone é um dos do sol Maravilha, curtindo o menino A EFM, vem, vem, vamos lá Vamos lá, vamos lá Destruziva, ui! I don't wanna be alone Maravilha, galera, tá vindo, né? Vamos, X! Maravilha, rico Maravilha, rico Maravilha, firme, vinho, láion Logi, todos, todos Maravilha, tranquilo Eu vou dançar Maravilha Maravilha, senhor doni Maravilha, senhor doni A sequência ousada E aí, Gosti, vai! É a Vezézã, Júlio Russo, é ele, é de party Da galera curtindo Tem que saber de carnaval What do you say? Vem! Alô, Daniel! Vestido, vestido, vestido Vestido, vestido Vestido, vestido E aí! Vestido Alô, Gatinha de L, é a mais vista do YouTube Chaca sua banca Alô, como é da do? Qual é, pessoal? Viva Zézã, cadê teu filho? Combi ino? Comvivo! Adição política está cadastra Adição política está cadastra Comvivo! E, vai, vai! Vida todo mundo, todo mundo! Como é que é? Eu me antecipo, pifo, pifo I know my love, it is so good Uindo! Viva pra lá, a casa do livro Chega pra cá, vai! Viva pra lá E, vai, vai! Viva pra lá Vai no hino, no hino! Viva pra lá E aí Para ajuns Viva, 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 viva D Qual eu sinto chama-lo E eu do que 들어가 E, vai, vai! Market lengths que os trabalhos O Lúbito é um peixe What's like my love, boy, is your life I'm gonna hear you Baby Lion Lion What's like my love, boy, is your life I'm gonna hear you Baby Lion 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 1 2 3 4 2 3 5 Transportation Ando ando e me so can't be You are the one that... Onde está, para os morais? Vamos, te manda! Por si é tu! Ando e me so can't reach my feet O que? E like? Se quên para nós E me so can't be O que é isso? O que é isso? Chá, se soli Ike, Ike, Ike Ele me deixou O mito do Predador A luz do sol Vamos, Juca! Juca da semana! Atenção! Vai aqui! Chega junto! Vai comigo! Ike! Ike! Vai! O sapato O que isso vai? Amor aqui! Chega junto! Está cochindo! Amor aqui! Cochindo, vamos! Oh! 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 Música linda! Tu é doido, bicho! Olha aí que dá um abraço social aí, rapaziada! Dá presente com a gente, tá curtindo o som do leão! Tocando bonito! Como sempre, potência, qualidade, sucesso! Músicas exclusivas, aquilo que não falta! Tá bom? Então, vamos nessa! Vamos chegar muito mais! Menino Graus! Ah! Demais, tá? Esse é o André Russo, bicho! Não tem jeito! Não tem jeito! Rapaziada! Pode ser de beleza! Tem muita música pra tocar aqui na Nefim! Menino Graus! Você fala? Alô, Menino Graus! Como é que tá aí, bicho? Mas eu perdi! Tem muita música! Olá! André Russo! Pode ficar bem, meu irmão! Boa sorte! Apoio ao que não vai faltar aqui pra você! Seja bem-vindo! Faça seu nome! E você já deu o nome! Agora, faça muito mais! E deixe a galera, que eu sei que você é uma pessoa de pé no chão! E a humildade pra tratar todo mundo bem! Isso aí é muito importante! Então, vamos nessa! Tudo contigo! Que faz da LFM! Vamos lá! Essa música aí só tem graça como minha extensão toca, né, cumpai? O hino... Já já vai ficar na sequência, mas... Tem que botar enquanto o corrom tá correndo e ele é demais! Eu já me sinto em casa! São quatro anos! Agora que eu tô fazendo uma semana aqui na LFM! Deve ter muita coisa ao lado de minha extensão! Vamos lá! Cursivos! A LFM Vivo Iron! Com o DJ André Russo! Assim! Ouviu o grau da ilha! Segunda! Vam lá! Vamos lá! Olha o filme! Ei! Olha o reino da Sinonita! Toca! E o que eu falei? Sinonita! Aí já já a sequência do 2022 de volta Aleluia 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 Senhorita Aleluia Aleluia Senhorita Aleluia 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 A gente olha aqui no clima, dessa vez, Marcial, Santa Águia Super, toca, eu DJ, ó, essa coisa é, bolsana, alunei, alunei, garotinho, alunei, 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 alunei E quem tá aí já chegando, eu tô com ele para aí Comeu tudo? Comeu tudo? Olha o que ele deixou Aí já foi, né? Tocando E a segunda exclusividade é a creme, gente Jolena Ano, galera Ehe, éuğa via, na ti Senhorita En resumo, con Senhorita Que das a glaseira é de 사실 que está en casa Se voce pra você, senhorita, senhorita segura Eu ia ficar de acordo com a minha alma Se voce pra você, senhorita, senhorita segura Eu ia ficar de acordo com a minha alma Vai o rumo quieto, mais uma do primeiro Já já partiu, já já Chega pra dançar com o velho da música Não me deixa Olha o super nato Aí ganha Crija, você é uma força de animar, a gente tem que se acer�, alemão, acolhe I would do the same thing we do before I get O piano Let me do what I want, could I be here? I'm a big one to try and start my mind I've won't leave me after all I've got a car, let me have to rule O Belão do bairro do gueto Oh, 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 oh Oh, meu Deus do céu Olha o caralho, meu Deus do céu O Belão do bairro do gueto O Belão do bairro do gueto O Belão do bairro do gueto A gente faz um vídeo da turma, bota uma galera de seu peito segura Vai aqui, rapinha, rapa E sete amigos, barra, barra, DJ Alô, Leninha, Alô, Leninha, rodas Tá na mídia Olha aí Olha, Júlia, Júlia Oi E aí Cadê meu vidro? Cadê meu vidro? Vê sua câmera? 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 Segura Segura Focando Bora A Casa da Bebida foi tudo do leão Cubriu tudo Cadê você? Cadê? 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 Segura papai Olha o menino da Casa da Bebida Tudo do fundo Que é quarta E não se vê Você pode ir só É exclusividade da grafinha aí Alvindo Alvindo Próximo da sequência da sequência O que? Lega, boa! Já já é para o estilo do sexto mês! Vamos lá! Vamos lá! A sequência aqui não erra! Tocando... O que? Olha o meu irmão... Olha o meu irmão... Você é bem lá! Eu falei! O que? Segura o meu irmão! Segura o meu irmão! Saca o cliente! A sequência! A sequência! A briga! A briga! A briga! Agora sim! E o tempo em tempo! A sequência! A sequência! A sequência! Seu salva! Pai! Agora sim! Alçando... zuvero... Impocando! Verão o voo está com você! Tocando! Eu vou ficar esperando! Eu quero saber você! Eu vou ficar esperando! Agora vai vir Baloneirinha por trás Agora A vibe A sequência é ousada A avança da vânia O malvado Vai vir Segura, segura Vem trazer comigo até você Tocando A vibe O som Com pressão total A vibe Segura mais uma A vibe A vibe O que? Mariano Mariano Tem que subir Campeão Campeão Vamos lá, seu vinto Vamos lá, rapaziada Conseguiu Vem Mais exclusividade Vem material Vem Me Vem Bl Extra Mariano 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 Vem Vem Olha aí na péssima Soga mais um pouco aí No São Jerônimo Segura Dança comigo Chega, meu irmão Chega pra cá, vem com você Alô, João, cada vez Caraca curtindo bonito Essa sequência, ousada Marcando Viby Lion Vai, FM Passa um Ferry Boots Ferry Boots Ferry Boots Já, já Essa coisa aí do clima Vai fluindo na boa Tá chegando já na quarta veia de cinza Mas acabou o carnaval Vem Vem I've been waiting on the corner Waiting on my phone Vire a banda aí When I've got that news That you can't got me back no more Segura I'll do a little bit Para a missa Sessão DJ I love I love I love Just love me Mais uma Mais 12 militares total Vai, Vim I love I love I love Just love me Agora Vire a banda Vire a banda Vire a banda 1 mil graus Daí Ao vivo Ao som do leão Alô, Juca E aí, Juca Aí, Cacá Alô, Lê Volta do esporte, Bet E aí, Jovem Vamos com o Ciro Flipa AIRIFM, Vito Lion Com o DJ André Ruz E aí Tá estourado na sequência Ei Eu falei Eu falei Eu falei Vamos lá Vai, Vim Vai, Vim I wanna talk to you Ai, Juca Vim Oh, I've been so fried Lion You blow my mind Yes, you're looking so fried You blow my mind Vim Alô, Lê Vim Salô, Lê Vim And you really see the truth Ao vivo Vim Sessão DJ Só que vai, Vim And you really see the truth Vamos lá Vim Vim Oh, que essa exclusividade É só pôr Vim Galã Vim I want to make a letra I want to make a letra Solzão Agora Seguro I want to make a letra Vim Aí Vim Vim I want to make a letra Vim What do you see? A heart I want to make a letra Vim Vim I want to make a letra Vim I want to make a letra As you can see Queen I want to make a letra Vim Obrigado. Ando perdixo. Vamos, 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 vamos... Ando se dedica. Ando忘aram. Ando忘aram. Vamos, amém? E já aceitou Olha o Daniel Vamos aqui em Santa Paragraçamento E já aceitou Agora o DJ Olha o Daniel Olha o Daniel da sequência Vamos lá na rua Vamos no cortino Uma paz da outra Traga bem bonitão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Me to a view I dance to the night one I got a normal Stop I got a new man Me to a view I dance to the night one I don't know Masa se Presidente Oh my God Alba Aí, filho, deu uma loucura! Não para! Aí! Ah, já acabou o cerveiro, já voltou de novo, já acabou, mas não acaba que é a sequência exclusiva! Essa não acaba! Essa não acaba! Uma, quatro, três, 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 dois, um, meu, o arco-líris! Agora, é, eu, abro, 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 abro! Tocando! Olha, ela, abro, 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 abro! você chega você chega a fazer eu não sei eu tenho que ir eu vou ser bom eu vou ser um vídeo eu vou ser bom A garota do esporte, né? Alguém, pulou! Vamos lá, velho! Vida no seu meio! Aí! E vir aí! E sei que vai! Fácil! Regulado! Pulsões exclusivas! Papo final! Dança e culeiro! Pescozinho e torre a torre! Ao DJ! Ao DJ! A de a Rússia Viva! Aranjo! Lula da Equatorial! Compramista a ser! O traziador! A quarta-feira de cinzas! Doido, rapaz! Segura! O traziador! O traziador! Pr xem o que acontece! Cada frente! Ater esse! Ater este! Ater este! Peloки amuição! Peloca no! Ve bastante! Peganan no seu meio! I don't want to show me what to do I don't want no one to tell me what to say I just want to walk alone To go where I want to go I just need someone to say I love you so I just need someone to say I love you so If you love me, set me free Don't want to show me what to do I want to leave in me Don't want to walk alone I just want you to walk alone To go where I want to go I just need someone to say I love you so I just want you to go where I want to go I just want you to go where I want to go I want to go where I want to go I just want you to walk alone To go where I want to go I just need someone to say I love you so I don't want you to walk alone Don't want me to go where I want to go Ae, Gafini! Segura! Ae, os garotos, vir para a sede alta! Ai, um outro lado Nos atleta para Buscein o chiero Nos atletas Vamos melhor Agora a sequência da manha, de quarta filha de Siza, só de boa Exclusivo em parte do Zoraão, é muito fraca Agora diz Vamos pegar aquele ferro E sempre logo, Cinco de Guerras Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora o Flashback Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se afirma maior Tocando Tocando Subindo o som Está segundo leão Tocando aqui Tocando Chega no mar Desculpa Fica bonito Agora Fica bonito 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 Vem são predador Predador Humildade e competência Tchau, tchau.